Música Carteira assinada. Regulamentação do trabalho doméstico no Brasil muda a expectativa para a contratação de empregadas nos lares gaúchos. Servidores municipais de Novo Hamburgo bloqueiam o BR-116 em protesto contra o parcelamento no reajuste dos salários. Trânsito mais seguro. Porto Alegre terá cinco zonas urbanas com velocidade máxima limitada em 30 km por hora. Capital em alerta. Sobe para 42 o número de casos de dengue confirmados na cidade este ano. No Rio Grande do Sul já são 600 casos com duas mortes confirmadas pela doença. Secretaria da Saúde aumenta esforços para garantir estoques no dia D de vacinação contra a gripe no próximo sábado. Você tem dúvida de que sempre tem espaço para mais amor no coração materno? Então confira hoje a terceira reportagem especial sobre o Dia das Mães. E uma amostra no Tribunal Regional Federal expõe a arte produzida por jovens internos e egressos da fase. Boa noite. Com a regulamentação do trabalho doméstico no Senado, muda a expectativa para a contratação desses empregados em todo o país. A lei já havia sido aprovada em 2013, mas muitos benefícios não estão em vigor porque ainda precisavam ser regulamentados. Agora a proposta de emenda constitucional segue para a sanção da Presidência da República. A regulamentação da PEC é o que falta para os trabalhadores domésticos terem direitos como FGTS, Adicional Noturno e Seguro Desemprego garantidos. Ele era um empregado, um empregado doméstico com menos direitos, ele era menos empregado que o outro. E se tinha aquela história, ah, fulano trabalha na minha casa, qualquer coisa que eu der para ele está bom. Uma roupa usada, eu vou dar alguma coisa para os filhos, um resto de comida, alguma coisa. Não, não é bem assim. Quem trabalha merece respeito e a partir de agora tem mais direitos e esses direitos deverão ser respeitados. Os pontos mais discutidos se referem ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao INSS. No texto aprovado pelo Senado, o empregador vai pagar mensalmente 20% de alíquota incidente no salário pago, dos quais 8% vem do FGTS, 8% do INSS, 0,8% do seguro-acidente e 3,2% da rescisão. Este percentual de 3,2% será utilizado no pagamento das multas em caso de demissão sem justa causa. Nos casos de demissões por justa causa, licença, morte ou aposentadoria, o valor é revertido para o empregador. Tanto o empregador quanto o empregado precisam estar cientes das obrigações trabalhistas. Quando há o recolhimento, insistindo nisso, é feito todo ele pelo empregador, porque muito empregado doméstico também não admite ser descontado. Quando correto é que cada um acompanha uma parte. Então, sob esse ponto de vista, havendo a explicação, havendo a consciência do empregado, do ganho, adivindo, da extensão desses direitos que os outros empregados não domésticos já possuíam, ele vai ter que sofrer descontos quanto à sua parte, que é repassada para a Previdência Social. Após a sanção da lei, no prazo de 120 dias, vai ser criada uma guia que concentra todos os direitos trabalhistas. Ou seja, as contribuições vão ser pagas em um único boleto bancário. Para este empresário, isso vai estimular a formalização do trabalho doméstico. Sem dúvida será uma forma de trazer o empregador para a formalidade, que hoje no Brasil ela beira os 70%, onde 70% dos empregadores domésticos não documentam a relação de trabalho do seu profissional doméstico e também não pagam o INSS. Conforme dados do CINE, em 2014, 932 empregados domésticos entraram no mercado de trabalho somente na região metropolitana de Porto Alegre. Os professores de Novo Hamburgo decidiram agora à tarde manter a greve. Segundo o sindicato da categoria, das 84 escolas municipais, 80 estão paradas. O protesto é contra o parcelamento do reajuste dos salários. Outros servidores da prefeitura também estão paralisados. Professores e funcionários saíram encaminhada pelas ruas de Novo Hamburgo até a BR-116. A rodovia foi bloqueada para a passagem dos manifestantes. O executivo estima que cerca de 25% dos servidores e 60% dos professores tenham aderido à greve. Das 85 escolas, apenas 20 estariam funcionando. Os professores divergem. Nós temos apenas 4 escolas das 85 que não estão paradas. São 90% de adesão e 100% das escolas estão representadas aqui. A prefeitura oferece como reajuste o INPC do período de 8,41% a ser pago em duas parcelas. A primeira de 5%, retroativa a 1º de abril, no próximo contra-cheque. E a segunda parcela de 3,41% a partir de novembro. Os servidores querem o pagamento em uma única parcela. Pode dizer que a greve é um tempo indeterminado, nós estamos abertos ao diálogo, queremos discutir com o executivo ainda, para que faça, nos dê o dissídio de uma vez só. A gente reconhece que é legítima essa luta das categorias, tanto dos professores quanto dos demais servidores. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com uma realidade, que não é o momento que a gente tem condições de, se fizéssemos isso de uma vez só, nós estaríamos comprometendo a possibilidade de estar pagando os vencimentos, os salários em dias até o final do ano, e também atrasando os fornecedores. O executivo pretende enviar amanhã para a Câmara de Vereadores um projeto de lei com a proposta de parcelamento do reajuste. O projeto entra na pauta da Câmara sem regime de urgência. E os servidores de Porto Alegre também decidiram hoje em Assembleia paralisar atividades, nos dias 13 e 14 de maio. Após a reunião, eles foram em marcha esta tarde até o Paço Municipal, onde cerca de 300 manifestantes fizeram um círculo em torno da Prefeitura. Os funcionários querem pressionar o executivo a definir uma proposta de reajuste para a categoria este ano. Eles também protestam contra a aprovação de um projeto na Câmara, que concede aumento salarial apenas para 120 servidores da Secretaria Municipal da Fazenda. Trânsito mais seguro. Porto Alegre terá cinco zonas urbanas com vias onde a velocidade máxima será de 30 km por hora. Elas entram em vigor no segundo semestre do ano, principalmente no entorno de escolas. Nesta área próxima a uma escola, no bairro Cristal, está prevista a instalação da Zona 30. A medida agradou a alguns pais. O movimento é intenso depois das 5h30 aqui e a maioria dos carros não diminui a velocidade, não dão preferência às crianças. Mas desagradou a outros. 30 km por hora é muito pouco em qualquer lugar, porque a pessoa vai ter que andar menos de 30, 20 e poucos. Isso aí vai trancar o trânsito. De acordo com a EPTC, foram escolhidas áreas da cidade sem fluxo rápido de veículos, mas onde existe grande movimentação de pedestres e estão localizados prédios públicos, como postos de saúde e escolas. Nós vamos retirar os obstáculos das pessoas e colocar os obstáculos para o automóvel. Ou seja, cada cruzamento terá uma elevação, ou seja, quando o veículo se aproximar do cruzamento terá uma rampa de subida, portanto ele terá que efetivamente reduzir a velocidade. Para este especialista em segurança do trânsito, a ideia é boa. Desde que sejam instalados dispositivos de controle de velocidade e sinalização ostensiva. Além disso, seria necessário fiscalizar estas regiões. Nós temos que ter uma efetiva fiscalização, para que aqueles que, independentemente dessas implementações, dessas proibições, sejam devidamente multados, para que também aquela velocidade de 30 km por hora não seja ultrapassada. Depois de problemas com falta de vacinas contra a gripe em alguns postos, a situação começa a se normalizar na capital. A previsão é de que vai ter sim doses para todo o público-alvo no sábado, que é o dia D da campanha. Mas para manter o trabalho em dia, o setor de imunologia tem que improvisar. Depois de duas tentativas, seu Henrique finalmente conseguiu tomar a vacina contra a gripe no posto de saúde do bairro Nonoai. Semana passada, quando eu estive aqui, não consegui porque tinha um problema aí. Acho que negócio de geladeira, uma coisa assim. Aí hoje eu telefonei e disseram que já estava vacinando. Acontece, né? O posto procurado por ele ficou sem as vacinas, porque a geladeira que armazena o material não está funcionando. O problema se repete em pelo menos outros sete postos da capital. Para evitar que o atendimento seja suspenso, as vacinas estão sendo acondicionadas em isopor e recolhidas às quatro horas da tarde por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. A chefe do serviço de imunizações afirma que o procedimento é seguro. Existe um controle rígido de temperatura. Nós sempre fizemos vacinação extra-muro. Quer dizer, a gente vai, às vezes, uma campanha para submercado, para vários locais, cuidando a temperatura. Então, é a rede de frio entre 2 e 8, que é a temperatura adequada. A gente leva gelóx. Cada vez que a temperatura passa, está chegando perto, a gente já troca. Então, há um controle dos profissionais. Isso é uma coisa já do trabalho do programa de imunizações. A Secretaria garante que não vai faltar vacinas para sábado. Dia Nacional de Imunização. 180 mil doses foram distribuídas desde terça-feira em Porto Alegre. E para controlar epidemias em UTIs neonatal, um grupo de trabalho formado pelas Secretarias de Saúde da capital, do Estado, Ministério da Saúde e Grupo Hospitalar Conceição, tenta aplicar medidas que previnam novos casos de infecção em instituições de Porto Alegre. As instituições do GHC interromperam o atendimento até o fim de maio nas UTIs para prematuros. A bactéria Klebscela e SBR pode causar infecções generalizadas, principalmente em pacientes fragilizados, como bebês que nascem antes do tempo. No Conceição, são 30 leitos interditados. No Femina, 36. Mas o hospital garante que todas as medidas para controlar a infecção foram feitas. Conforme o coordenador do Serviço de Controle de Infecções do Femina, para a unidade ser reaberta, é necessário verificar a ocorrência de algumas situações. A presença ou não de novos pacientes com infecção, a presença de novos pacientes com colonização, que é quando o bebê não tem infecção, mas ele porta, ele está com o germe. Então, no momento que a gente evita, que a gente vê que cada vez menos bebês têm ou infecção ou colonização, faz com que a gente possa realmente pensar em abrir a unidade. Na maternidade da Santa Casa, a situação é normal. As gestantes também são atendidas sem restrições nos hospitais de clínicas e Presidente Vargas. E seguimos falando de saúde, porque hoje foram confirmados mais quatro casos de dengue em Porto Alegre. Um deles contraído na própria cidade. Com isso, subiu para 42 o número de pessoas que tiveram a doença desde o início do ano. Ainda nesta quinta-feira, diversos órgãos municipais realizaram uma ação integrada para conter o avanço da dengue em uma área da zona sul da capital. Ipanema é o bairro de Porto Alegre que tem o maior número de casos de dengue confirmados em 2015. Sete no total. Cinco deles são autóctones, ou seja, contraídos localmente. Um é importado e o outro ainda está sendo investigado. A ação, realizada na tarde desta quinta-feira, reuniu diferentes equipes do município para tentar identificar e eliminar criadouros do mosquito, que podem se esconder até em bromélias como essas. Demelho está vistoriando locais que têm o acúmulo de lixo. O DEP está retirando de arroios também material que esteja acumulado. A ESMAN está vendo nas áreas de praças a situação também de poda e eventualmente também de limpeza. E a Vigilância em Saúde está fazendo uma vistoria em alguns imóveis que não foram ainda atingidos nas três etapas que a gente já fez de visita domiciliar. Assim como outros órgãos como a Defesa Civil, que está auxiliando também a entrar em locais que às vezes são de mais difícil acesso. Os agentes de saúde também conversaram com moradores do bairro para dar dicas de combate à dengue. E fizeram um alerta. O mosquito transmissor da doença sobrevive mesmo em temperaturas baixas. Por isso, a população não pode descuidar. Mesmo com essa situação de eventualmente redução da temperatura, o mosquito adulto pode viver de 30 a 60 dias. Então nós ainda temos um período em que esse mosquito vai estar não na rua, no frio. Ele vai entrar para dentro de casa e vai ficar conosco em uma temperatura mais confortável. Então o risco da dengue permanece. No Rio Grande do Sul, já são 600 casos de dengue com duas mortes confirmadas. Após o segundo óbito divulgado nesta quarta-feira, a Coordenadoria Regional de Saúde de Juí falou sobre o avanço da doença na cidade onde morava a vítima. A reportagem é da TV Juí. A mulher que morreu em decorrência da dengue tinha 56 anos e era moradora de Panambi. Ela teria sentido os sintomas no dia 14 de abril e logo foi internada. O exame realizado pelo Laboratório Central do Estado comprovou que a mulher teria contraído dengue antes de morrer. Mas ainda não se sabia se a doença teria sido o motivo do óbito. Foi liberado o laudo como que dengue foi a causa realmente do óbito dessa mulher de 56 anos, moradora de Panambi, em 19 de abril. Até agora, são em média 447 casos suspeitos notificados no município de Panambi. 81 casos confirmados laboratorialmente. Mas de acordo com a Coordenadoria, este número pode aumentar, pois ainda existem 95 pessoas aguardando o resultado do laboratório. Para coibir a proliferação do mosquito transmissor da doença, a Coordenadoria diz que deverá trabalhar de forma permanente. Está ocorrendo um surto e os trabalhos, desde que foram detectados os primeiros casos, que foi lá em março, no início de março, enfim, já se iniciaram trabalhos em todos os sentidos, principalmente da vigilância ambiental, né, que é a que trabalha com o ambiente, e foram feitos mutirões no município, enfim, o trabalho necessário. Hoje, a nossa homenagem às mães vem lá do norte do estado. A equipe da UPF TV foi atrás de super mães e encontrou em passo fundo. Para elas, não bastava criar e educar um, dois, três ou mesmo quatro filhos. Para quem tem um coração grande, a maternidade não tem limites. A Marilda tem dez filhos adotivos e três de sangue. São treze. Ah, foi uma função. Não foi fácil, não foi fácil mesmo. Já a Maria tem oito filhos de sangue e seis adotivos. Ao todo, são quatorze. Acho lindo, normal, uma família grande. E mesmo não se conhecendo, essas duas mães têm muito em comum. A história da Marilda começou há quase 40 anos. Recém-casada, ela não queria ter filhos. Até que um dia, tudo mudou. Eu estava casada, né, fazia um ano de casado. E a tia da Patrícia, que é a minha filha de coração, e não sabia onde, para quem dá uma menina, né, que eles tinham, que estavam passando dificuldade. Aí, no filme, quando chegou a criança, eu me apaixonei. Tinha os olhinhos puxadinhos. E eu digo, ah, não, acho que vou ficar. Mas eu tinha que falar com a minha Marilda. Ela disse, ah, mas temos que ver, não dá, como é que é. Daí passou o tempo, a gente ficou estudando e resolveu. Então, por bem adotar. Mas a Patrícia foi só a primeira a entrar na vida do casal. Aos poucos, cada um dos treze filhos foi chegando. Com diferentes idades e histórias, todos compartilham o amor da mãe. Eu não tenho como dizer que eu sou adotiva, porque eu me senti, desde que eu tive tudo igual. As outras, eu tive até mais, porque eu era a primeira, né, depois veio os outros. E às vezes é complicado. É um pouquinho ciumento, né? Eu sou muito ciumento. Sou muito ciumento. Eu sou mais ciumento. Só que é complicado, porque às vezes em quando ela dá muita atenção para um e esquece os outros. O primeiro filho da Maria é adotivo. Chegou na vida dela há 46 anos. Ser mãe trouxe a vontade de ter outros filhos. Vieram mais treze, adotivos e de sangue. As dificuldades financeiras aumentaram, mas aumentou também o amor. Eles é tudo na minha vida. É o que eu tenho. Eu sempre digo, a riqueza que Deus me deu é o meu sírio. E eu me criei sem mãe. Quando chega o dia das mães, tu não sabe quanto para mim dói. Ela deve ter um lugar reservado bem para ela, não sei o que. Hoje terminou, hoje não cria, não tem mais filho, mas tem uma penca de neto, tem que estar sempre para ela cuidar e ajudar a criar. Os quatorze filhos da Maria geraram trinta netos e oito bisnetos. Já os treze filhos da Marilda trouxeram quinze netos e cinco bisnetos. E o coração, que parece pequeno, tem lugar para esses e muito mais. E tem lugar para mais ainda. O que vem chegando, vem passando, a gente vai se apegando também, né? Porque é uma vivência, né? Tudo tem uma história, né? E antes de encerrar o programa, vamos falar de arte. Arte como forma de transformar realidades. Jovens internos e egressos da fase que realizam estágio no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, participam de uma mostra, onde inquietações e esperanças também são sinônimos de recuperação. A exposição vai até o dia 26 de maio, no nono andar do TRF. São onze obras executadas em acrílico sobre tela, com traços expressionistas que fazem parte da exposição Paisagens Interiores. A mostra é o resultado de seis oficinas ministradas pelo artista plástico Aloysio Pedersen. Vem essa surpresa de cada um, porque vem todo esse mundo interior que não tinha como ter voz, né? Porque são coisas indizíveis, o teu interior é indizível. As coisas que tu sofres na primeira infância, elas não estão categorizadas por imagem, elas estão categorizadas por emoções, que tu não tem como dizer se tu apanhou muito de um pai, por exemplo. E nesse momento, então, essa coisa de respirar e jogar essas emoções começa a dar forma, começa a dar imagem. E quando chega na imagem, a pessoa, então, se entende um pouco melhor. Cada um desses quadros, com suas diferentes formas e cores, expressam o talento e, principalmente, o sentimento de jovens que nunca tiveram contato com a arte. O processo criativo dessa adolescente de 19 anos partiu da sua experiência de vida. Pra mim, na verdade, foi uma expressão de sentimentos. De coisas que se passavam na minha cabeça, tipo liberdade, momento, adolescência, maturidade, responsabilidade. Este jovem ficou admirado com a visibilidade que as obras tiveram. Eu tô achando bem legal isso, né? É a primeira vez que isso tá acontecendo comigo, uma coisa bastante importante que tá acontecendo na minha vida e eu tô achando bastante interessante, né? Para Aloísio, a arte pode transformar vidas. Há um alívio, porque aquela expressão que estava dentro de ti te incomodando, te tornando agressiva, fazendo tu rodar, essa parte emocional muito conturbada. Ela tem uma expressão. Tu é entendível por alguma coisa. E aí pode entrar o psicólogo, pode entrar o assistente social pra dar esse apoio, pra fazer esse resgate. Vamos tentar dar toda essa expressão. Essa é a beleza da arte, né? Traduzir o que não é traduzível por palavras. Assim nós terminamos o programa de hoje e voltamos amanhã às sete e meia com novas informações. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.